de algum de alguma festa aí que tá rolando não tem nada não eu acho talvez seja lá para baixo lá ó lá pra baixo lá pra lá a senhora é festa festa não tá sem gente é que ela ali saindo ali é lá então eu acho que é lá então acho que é lá faça o zap é isso aqui faça o zap ah faço lá do que eu acho que é pra lá é pra lá né vitor vocês que estão fazendo bailão eu vou prender todo mundo não sou eu não tenho trocado de roupa mas eu acho que é lá para baixo lá ó se ficar fazendo bailão sem minha ordem aqui na minha cidade vou prender todo mundo então bora lá participar pô fica aí sai de serviço aí